E de novo o Grêmio ganhando a posse de bola, vai avançando com o Leão, ele chuta, GOOOOOOOL do Grêmio! Carelli pegou a sobra, bateu de longe, espalmou o goleiro, a bola vai entrando, GOOOOOOOL! Pra cima da marcação, tocou, Leão recebeu, linda pinta, que batida pro gol, pegou o goleiro, largou o gol contra! Olha o Leão, olha o Leão, descendo, cortou pro meio, jogador habilidoso, perna esquerda, tenta o chute, sobrou nada, pintou o gol, bola batida! Olha o time do Grêmio com o Leão, o Grêmio em vantagem, o Leão botou pra correr, Pedro Clemente na saída do goleiro! Olha o Leão, puxou pra perna esquerda, olha o gol no Grêmio pintando, passou pertinho! Domínio do Leão, ele ganha na primeira, passa na segunda, olha o Leão! A bola, invadiu, abriu essa bola na ponta esquerda do Grêmio... Música Vem trabalhando por aqui... O jogador Leão, camisa número 7, soltou no fundão do campo... Música Coloca de lado pra Leão, encara o marcador, levou no fundo, bateu por um cacho, ela vai pra fora! Mas com esses jogadores, não trabalha tanto com uma bola mais longa, né, mais lá na frente! Música Espetáculo de bola, o Leão pra pegar, hein! Opa! Aí ele serve, limpa legal, traz pra perna esquerda, cruzamento feito! Música 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 Música